Oi! Vídeo de hoje eu trouxe pra vocês a linha Boti Santo Boticário que é composta por protetores solares faciais e corporais Eu estou usando eles já faz um tempinho Antes da minha viagem pra Maceió, que eu fiquei noiva Ai, você e meu anel! Aqui, olha Ui, gente! Tô muito noivinha As pessoas falam comigo, eu falo Ah, o que que foi? Eu não ouvi Eu fiquei noiva em Maceió Então faz um mês e duas semanas que eu estou usando a linha Boti Santo Não, uma semana e meia que eu estou usando a linha Boti Santo Então eu trouxe uma resenha pra vocês completinha Vamos lá! A linha Boti Santo conta com quatro produtos Dois protetores solares faciais O anti-oleosidade e o anti-sinais do envelhecimento Que vem nessa avalagem aqui, super fofa, prática, compacta Maravilhosa, extremamente funcional E dois protetores solares corporais em duas texturas diferentes Temos a textura gel creme e a aquafluída textura aquosa Gente, essa textura aqui é maravilhosa Mas vamos chegar lá Vocês estão vendo que eu estou sem maquiagem? Porque vamos aplicar juntas o anti-oleosidade na pele Pra vocês conseguirem ver como a minha pele fica sequinha Não fica esbranquiçada, não fica acinzentada O que é maravilhoso É um super medo pra quem tem pele preta Ficar esbranquiçada e ficar acinzentada Eu amo usar o anti-oleosidade antes da maquiagem Aí você fala assim Ai Mari, eu não uso protetor Porque a base que eu uso já tem proteção solar Não, gente, você precisa usar protetor solar Todos os dias Ali a proteção é perfeita pro dia a dia Então você coloca na sua bolsa Na necessaire, como eu falei pra vocês A embalagem é pequenininha, compacta Cabe em qualquer lugar É extremamente fácil de abrir É só você coxar Ela tem um biquinho dosador maravilhosa Vou mostrar pra vocês a quantidade que eu aplico Que é a quantidade certa pra você aplicar protetor solar Então, vamos lá A dermatologista sempre recomenda a gente aplicar protetor solar Nesses três dedos aqui Você faz uma caminha nesses três dedos Eu como aplico todos os dias Já sei a quantidade exata Então nem faço mais essa medição Mas você pega aqui os três dedos assim E você aplica uma caminha É o suficiente pra você aplicar no seu rosto E no pescoço Não pode esquecer do pescoço, hein Essa quantidade, tá vendo? Olha, ele espalha super bem Ele tem uma textura super leve Não deixa a pele pesada, sabe? Eu que tenho a pele oleosa Não gosto nada pesado na minha pele Que fica grudando, sabe? A pele absorve muito bem Olha, não deixa a minha pele negra Esbranquiçada Assim, sentada Olha como já absorveu muito bem Olha como minha pele não ficou esbranquiçada Não ficou acinzentada Protege, sabe? Sem interferir na maquiagem O que é extremamente importante Quantas vezes eu já deixei de aplicar protetor solar Porque os protetores solares me deixavam extremamente esbranquiçada E eu não queria estragar minha maquiagem Diversas vezes Ou pior Eu tenho a pele muito oleosa Eu aplicava no protetor solar E ficava mais oleosa ainda Então com o Botsam Onde a minha cidade Isso não acontece, gente É ótimo A pele fica maravilhosa Prontinha pra vir com a base Não vai alterar a cor da minha base Não vai deixar ela meio esverdejada Mudar um pouco o subtom Nada disso vai acontecer Vou tirar o afeto com flash Não vou ficar uma fantasminha Então perfeito Posso vir com a maquiagem normal Ah, deixa eu pegar a caixinha aqui Pra mostrar pra vocês Olha que fofa Extremamente informativa Aqui fala Vegano Dermatologicamente trestado Vem 40ml de produto Controle de oleosidade ao longo do dia Não mistura esporos Toque seco Textura fluida E esse daqui que eu tenho aqui em casa É a FPS 70 Você também tem a opção de comprar o FPS 30 Ah, e aqui fala também um pouquinho sobre tecnologia somente Que a gente vai bater no papo ao longo do vídeo Olha, eu tô vindo aqui com a minha maquiagem Vocês podem ver Perfeita a cor Não alterou a cor da minha base Maravilhosa Esses dias eu tava falando com vocês lá no Insta Que eu acho muito legal Essa opção do Botisane Você ter duas opções Tanto o anti-sinais Quanto o anti-oleosidade Porque aqui em casa Por exemplo Eu sempre busco produtos Que vão ajudar no controle da oleosidade Ao longo do dia Então eu quero um produto Que o Botisane consegue me entregar Proteção Que eu consigo usar Antes da maquiagem Aplicar minha maquiagem Sem estragar minha maquiagem E chegar plena Protegida E maquiada no fim do dia Com o controle da oleosidade Isso é muito legal E por exemplo O Vini Ele é uma pessoa Que ele busca produtos Anti-sinais Produtos que vão deixar a pele dele Mais uniforme Sabe? Preservar o colágeno Deixando a pele mais firme Então isso é muito legal Muito legal Eu amo E eu já usei também Um anti-sinais E super funciona No meu tipo de pele Mas gente Fiz uma make naturalzinha Nasci assim Bela Maravilhosa Nem dá pra ver Que tem um protetor solar Aqui embaixo Olha Acabamento 100% invisível Lá no Insta Quando eu tava falando pra vocês Sobre o Botisane Várias de vocês Mari Eu tenho a pele negra Mais escura que a sua Tenho pele negra Retinta E super funcionou Na minha pele Ou vários de vocês Mari Eu sou branquinha Igual me lizaram E super funcionou Também na minha pele Então é sucesso Funcionar para todos os tons E tipos de pele Agora vamos Para a Botisane Produtor corporal Gente Isso daqui é aquele meme Isso aqui meus amigos É a Elite Eles são sensacionais Vou começar com Esse daqui O textura gel creme Que vem nesse potão Ele vem 200 gramas É uma bisnaguinha Ou uma bisnagona Rende um monte Contanto que eu comprei Mais um O Vini comprou Mais um Pra gente levar Pra Maceió E nem chegamos a usar E usamos muito 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 Rende Bastante Ele tem opção De FPS 30 50 Essa que eu tenho Aqui em casa E FPS 70 Olha Assim que você abre Tá o produto Tá o produto E ele não vem Tanto produto Então você consegue Dosar Legal Sem ter desperdício Olha A textura dele É ótima Não fica pegajosa Pegando Porque não tem sensação Pior Você passar Protetor solar E fica toda grudando Aí você entra no carro Ou em um ano Você tá grudando Sabe Então você passa Ele seca Ele tem um toque seco Tranquilamente Você pode ir trabalhar Pode ir pegar uma praia Pode ir Pegar uma piscina Perfeito Pra esses dias E perfeito Pro dia a dia também Não Também Não deixa Minha pele Esbrançada Olha É ótimo A pele vai absorvendo Muito rápido Muito bem E protege Muito Falei pra vocês Que eu ia falar um pouco Sobre a tecnologia dele Que tem a tecnologia Sonamistral Que é demais Todos os produtos Da Botsan Tem essa tecnologia Ela tem um blend De vitaminas E extratos Naturais Pra evitar o envelhecimento Precoce da pele E deixa a pele hidratada Por até 48 horas E também graças a essa tecnologia Tem o toque seco E a rápida absorção Demais né Atrás de cada tubinho Também fala um pouquinho Sobre a tecnologia Sonamistral E eu também tenho umas coisas Escritas aqui Que é muito legal Muito legal Olha que legal Traz diversos benefícios Pra pele Como proteção Contra os danos Causados pelos UVA e UVB Proteção antioxidante Combate os radicais livres Efeito de poluição Prevenção de rugas Manchas Queimaduras E vermelhidão Agora vamos para o Botsan Aqua Fluido Corporal Spray em gel Ele vem nessa embalagem aqui Super fofa E tem um biquinho aqui Pra você apertar Um spray Esse spray é ótimo Olha Vou mostrar aqui pra vocês Olha Olha a textura dele Vocês estão vendo Olha isso Olha como escorre um pouquinho Gente A textura é sensacional Vou aplicar aqui pra vocês um pouquinho Olha A pele absorve Perfeitamente Rapidamente Também não fica esbranquiçado Não tem o cheiro forte Tem o toque seco Gente A textura desse protetor É sensacional Eu nunca vi nada parecido Olha O cabelo fica 100% invisível É ultra fino Olha É perfeito É ótimo pra reaplicar ao longo do dia Sabe Prático Foi Reapliquei Passei Pronto Sabe É prático Rápido Simples Rapidinho Você aplica Não sai voando Assim que bateu um vento É prático Rápido O spray é ótimo Super direcionável Você consegue direcionar bem o spray dele Tá vendo Amei a praticidade desse protetor Ele é sensacional Ele tem a opção de FPS 50 Tem 180ml E rende muito Muito mesmo Eu tô simplesmente apaixonada por esse protetor Assim Eu nunca tinha testado um protetor corporal Tão bom na minha vida Ai gente Dizem o que mais Protege sem esbranquiçar Acabamento invisível Toque seco Não estraga a maquiagem Proteção multilível Não deixa a pele pegajosa Peguenta Grudenta Não tem o cheiro forte É assim Amor Amor Amo Então simplesmente apaixonada Segura muito Muito bem A melhor cidade Excessiva ao longo do dia Controla muito bem A melhor cidade ao longo do dia E os corporais são sensacionais E fantásticos Pelo cupom Que te dá FETE grátis Eu vou deixar O meu cupom aqui embaixo Que vai aparecer na tela pra vocês E até o dia 27 Desse mês 27 de novembro de 2022 Os produtos do Botisãs estão com até 30% de desconto Vale muito, muito a pena Os produtos são fantásticos Maravilhosos Vários de vocês já testaram Vários de vocês já me deram feedback extremamente positivo Do quanto os produtos são bons Não é fácil achar protetor solar facial Que não deixa a nossa pele negra esbranquiçada Se sentada, como eu já falei Aqui no canal Então eu já falei pra vocês várias vezes O quanto eu já me decepcionei Com proteção solar Então se joga Eu tenho certeza que você vai amar Vou deixar o link clicável aqui embaixo pra vocês E qualquer coisa, qualquer dúvida Você me chama aqui Que é isso se bate um papo Tá bom? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se você testou também Comenta aqui embaixo o que você achou Um beijo E vejo vocês no próximo vídeo E vejo vocês no próximo vídeo